Olá, eu sou a professora Marisa e hoje eu vou contar uma história para vocês de Sete Patinhos na Lagoa. Ah, mas antes, se inscreva no meu canal e me dê um joinha se vocês gostaram. A história, quem escreveu em forma de poesia, foi o Caio Ritter, Sete Patinhos na Lagoa. Olha eles aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A história é o seguinte, Sete Patinhos na Lagoa nadavam para lá e para cá, até que o jacaré Barnabé chegou para perturbar. Abriu sua feia bocarra, soltou um bafo pestilento, tentou engolir os patinhos, mas os sete fugiram a tempo. Olha quanto patinho tentando fugir aqui. Vamos continuar. No entanto, um dos patos, dentre todos o menorzinho, se perdeu do seu grupo e ficou na lagoa sozinho. Estava lá, todo alegre e faceiro, do susto já esquecido. Quando viu no meio da água um rabo bem verde e comprido. Quem será? Quis correr, quis gritar. Não teve tempo, era tarde. Pois o jacaré Barnabé, de um pulo, engoliu o pequeno, sem alarde. Ah, que tristeza. Não posso nem imaginar esse jacaré com essa boca tão grande comendo um patinho. Na lagoa, seis patinhos brincavam de nadar. Não percebiam dois olhos que os fitavam sem parar. Um urro, um berro, um grito, um choro, um lamento, um gemido. Foi tudo que os seis fizeram, quando viram o jacaré atrevido. Olha o desespero dos patinhos. Ah, quando viram aquele jacaré Barnabé com aquela bocona grande pra cima dele. Ai, não posso nem imaginar o que vai acontecer. A bocarra se abriu em dentes e a língua lambeu os beiços. Correram cinco patinhos. O sexto foi pego de jeito. Na boca do jacaré, mexeu-se, bateu asas, voar quis. Mas na arte de engolir patos, o jacaré não era aprendiz. Ai, eu tô começando a ficar com dó. Vocês também, né? Pena. Cinco patinhos na lagoa. Muito tristes, procuravam o irmão. Porém, atrás dele seguia o terrível jacaré comilhão. O melhor é fugir daqui, gritou o patinho maior. Os cinco correram pra margem. A situação ia de mal a pior. Atrás dele seguia furioso o esfomeado jacaré Barnabé. Com o rabo servindo de leme, agitava com força os pés. Nossa, olha como ele tá querendo pegar os patinhos. E os patinhos tentando correr. Ai, que judiação. Corria atrás dos coitados. Tinha fome de pena e de pato. Já pensava no farto almoço que teria naquele regato. Os cinco patinhos, todavia, agora estavam espertos. Fugiam em disparada quando Barnabé chegava perto. No meio de toda a correria, o jacaré percebeu, então, que teria de ser ardiloso se quisesse continuar a refeição. Ainda bem, vocês estão vendo os patinhos tentando fugir de todas as maneiras. Ainda bem, né? Mas o jacaré tá querendo ser esperto. Vamos ver o que que ele vai aprontar. Eu acho que vocês vão rir agora a ideia do jacaré. Barnabé. Botou óculos escuros. Chapéu de pena amarela. Fingiu que era artista de filme ou de novela. Um dos cinco patinhos, o que mais desejava fama, foi ao encontro do falso artista. Que o engoliu sem trama. Ai, meu Deus. Abraçou o pobre pato. Falou que ter fama é legal. Depois o meteu goela adentro. Sem pimenta, azeite ou sal. Olha só o patinho caindo na boca do jacaré. Ai, tô começando a ficar com dó desses patinhos. Barnabé soltou um arroto. Vestiu peruca e saia de tafetá. Mentiu que era uma boa tia. Recém-chegada de Bagdá. O quarto patinho restante. Dos quatro, o mais peralta. Veio vindo, veio sorrindo. De colo de tia sentia falta. Barnabé, que bobo não era, arremedou voz fininha de mulher. E fingindo afeto e carinho, engoliu o pato. Sem faca ou colher. Ai, que cena triste. Nossa, que dó desse quarto patinho. Ai, será que os outros vão ser mais espertos? Ele fingiu que era artista. Agora, fingiu que era uma tia boa. O que será que está aprontando? Um, dois, agora apenas três. Eram os patinhos na lagoa. Barnabé os observava. Barriga cheia, numa boa. Vestiu máscara de Batman. Botou capa e cinto preto. Mentiu que era um herói. E que pôria Barnabé no cabresto. Três patinhos aplaudiram. Deram gritos, berravam. Urra! E pediram ao falso Batman que no jacaré desse uma surra. Eu daqui já expulsei aquele feio jacaré. Agora venham comigo. Vou dar-lhes doce picolé. Gente, avisa para esses patinhos não irem que ele está tentando enganar. Ele não é o Batman. Ai! E se foi o bate-jacaré para dentro da caverna? Os três patos atrás. Barnabé passou-lhes a perna. Lá, o jacaré abriu sua boca enorme deixou a máscara cair. Os patinhos apavorados só pensavam em sair dali. Porém, bobo, Barnabé não era. E a porta já havia trancado. Lambeu os beixos felizes e engoliu dois pobres coitados. Ai, muito triste. Muito triste. Não me coma, gritou o sobrevivente. Por favor, seu Barnabé, eu estou muito doente. Estou gripado, sou diabético, sofro de mal-estar e de azia. Já tive febre amarela e de todas as cores tenho gastrite e miopia. Sofro de herpes e de artrite. Tenho tifo e catapora. Para sua boa saúde, o melhor é deixar-me ir embora. Está vendo, patinho? O único que sobrou aqui implorando para o jacaré Barnabé? Será que ele vai aceitar? Ah, eu estou com tanta dó. Vamos ver o que aconteceu. Mas Barnabé só ria. Achava engraçado o desespero do pato. Lambia a boca, arreganhava dentes, só pensava no patinho em seu papo. Vou te comer, gritou o jacaré. Certo do que dizia. Vou te comer até o pé. Não importa se tem azia, miopia ou melancia. Então, o pequeno pato teve uma ideia sutil. Arrancou uma pena do rabo e executou um esperto ardil. Olha o jacaré aqui querendo comer o último patinho. E ele aqui, arrancando uma pena do rabo. O que ele vai fazer com isso? O que ele vai fazer? Na barriga do bandido, uma pena esfregou. Barnabé de tanto riso, um dos patos vomitou. Está vendo o patinho fazendo cócegas na barriga do Barnabé? Ele vomitou o patinho. Será que vai acontecer de novo? Vamos ver. E veio o outro. Mais dois e mais um. Depois, vomitou o cesto e não ficou mais nenhum. Contra risada e alegria, não existe quem possa. Nem monstro, nem dragão, nem jacaré cheio de bosta. Olha só, por causa da ideia do patinho, ele foi fazendo cócegas no jacaré e ele foi rindo, vomitando todos os outros patos. Ainda bem que essa história está terminando bem. Um jacaré na lagoa, nada para lá e para cá. Não tem nada na barriga. Só uma fome de arrepiar. E se acaba assim essa história? Sem qualquer mensagem ou lição. Sem dizer a que veio. Afinal, a minha intenção é mostrar que uma simples pena venceu Barnabé com Milão. E você tem no bolso, na sacola ou na mão, um restinho de biscoito, pão, sorvete ou suco de limão. Ofereça ao Barnabé, que eu não ofereço não. Vocês estão vendo o Barnabé nadando? Gostaram da história? Eu amei. Inscreva-se no meu canal e deixe um comentário. Tchau. Tchau.